Já Vladimir Putin se tornou presidente da Rússia em 2000, após a renúncia de Boris Yeltsin. Putin foi de agente secreto a presidente. Vladimir, Vladimirovich Putin, é filho de uma operária e de um soldado da Marinha que lutou na Segunda Guerra. Ele cresceu num subúrbio de São Petersburgo, segunda maior cidade da Rússia. Em 1975, após ter se formado no curso de Direito, entrou para o treinamento da KGB, o serviço secreto russo. E em 1999, foi escolhido para ser o primeiro-ministro do então presidente, Boris Yeltsin. Mas com a renúncia de Boris, que aconteceu no ano de 2000, Vladimir Putin foi eleito presidente da Rússia, já no primeiro turno. Muitos questionam a rápida ascensão de Putin na carreira política. Há rumores de que o crescimento dele se deve ao apoio de Yeltsin. Em 2004, o líder da Rússia conseguiu se reeleger e ficou mais quatro anos no poder. Neste mesmo ano, ele assinou o protocolo de Kyoto, com o objetivo de reduzir os gases estufa. Por não poder exercer mais de dois mandatos consecutivos, nas eleições de 2008, Putin cedeu o lugar para Dmitry Medvedev. O atual premier de Putin foi escolhido a dedo para substituí-lo na presidência, até que ele pudesse retornar ao cargo em 2012. Quando voltou a ser eleito presidente no primeiro turno, para o mandato de seis anos. No ano de 2014, o presidente russo promoveu a anexação da península ucraniana da Crimeia, depois da ocupação por parte das tropas russas. E no ano seguinte, ofereceu apoio militar ao regime do presidente sírio, Bashar al-Assad. Putin também foi reeleito nas eleições de 2018 e no ano passado, sancionou uma lei que o permite a concorrer a mais dois mandatos. Com isso, poderá ficar no poder até 2036. Embora Putin governe a Rússia há duas décadas, pouco se sabe sobre a vida pessoal dele. O presidente russo foi casado durante 30 anos e teve duas filhas. As identidades delas nunca foram divulgadas. Nas férias, ele já apareceu pescando e em diversos momentos surgem vídeos dele com animais. Putin é reconhecido na Rússia por ter estabilizado o país após a queda da União Soviética. A invasão da Ucrânia para o presidente serve para resolver uma questão histórica. Segundo ele, russos e ucrânios são um só povo. votos e ucrânios são um só povo. Obrigado.